Música Escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, quem mamou, quem não mamou Vai mamar, vai mamar, vai mamar Nós paramos pra dar suíte Nós te deixa importante O tratamento é simples É só tu mamar, 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 mamar O bote É só tu mamar, mamar, mamar O bote É só tu mamar, mamar, mamar O bote Essa mina, ela é doida Essa mina é maluca Essa mina, ela é doida Essa mina é maluca Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é biroca na gala profunda É cabeça entrando na boca, é biroca na gala profunda Escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, quem não mamou, vai mamar, vai mamar, vai mamar Nós paramos pra gastar o índice, nós te deixa importante O tratamento é vivo É só tu mamar, amar, 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 amar o bode É só tu mamar, amar, 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 amar o bode Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é biroca na gala profunda Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é biroca na gala profunda Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca